Você sabia que o PL 2630 de 2020, aprovado recentemente no Senado Federal, representa a introdução da censura no nosso país? É um projeto que diz combater fake news, mas combate mesmo a liberdade de expressão e de opinião. De acordo com o projeto, sites que veiculam notícias e páginas às redes sociais ficarão sob a tutela de um Conselho de Transparência e Responsabilidade na internet. Quem são essas pessoas? O PL 2630 também prevê o bloqueio de páginas que o tal Conselho de Transparência considerar divulgadoras de fake news. As empresas de mídias armazenarão durante 90 dias os nossos dados. Para prepararem um relatório de prestação de conta, com a suposta transparência. A rede social passa a ser uma fiscal, da minha, da sua, da nossa vida. As empresas que não adotarem as medidas previstas, estarão sujeitas a sanções com multas de até 10% do faturamento. O que a Constituição Federal diz sobre a liberdade de expressão? No artigo 5º do inciso 4º da Constituição Federal, diz que é livre a manifestação de pensamento. Da mesma forma, o inciso 9º diz que é livre a manifestação da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Estão querendo tirar a minha, a sua, a nossa liberdade garantida pela Constituição. Esse projeto aqui, o 2630 de 2020, conhecido como projeto de lei das fake news, é uma verdadeira vergonha. É uma mordaça, uma censura no povo brasileiro. A própria liberdade de informação que conquistamos com a internet está gravemente ameaçada. A quem interessa calar a voz do povo? Vamos esperar censurar o povo de braços cruzados? Não podemos permitir isso. Não podemos deixar que isso vá adiante. A Câmara não pode aprovar isso daí. A sociedade brasileira não merece ser censurada. Não podemos deixar que o cidadão de bem tenha o seu direito à liberdade de expressão violado. Não esqueçamos de que o inquérito das fake news já foi um ensaio para a promoção da censura e desse projeto de lei tratamento. É o mesmo espírito de arbitrariedade desse inquérito que agora querem trazer para dentro da Câmara dos Deputados e transformá-lo em lei. O deputado é eleito pelo povo e deve honrar os votos a ele confiados. Haveria maior escândalo do que usar o poder que o povo lhe delegou para tentar calá-lo? Não podemos aceitar isso. Vamos lutar contra o PM da censura e lutar a favor da liberdade e a defesa da Constituição. Não queremos e não seremos reféns da grande mídia e de tudo, tudo o que eles desejam nos noticiar. Não aceitaremos a instauração da ditadura da opinião no Brasil. Somos a favor da liberdade. Por isso, vamos juntos lutar contra esse projeto de lei das fake news. Não se aperfeiçoa uma democracia legitimando a censura. A gente vai sepultar o PL 2630 na Câmara. Contamos com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo contra o PL da censura. O povo brasileiro é livre e diz não ao PL 2630 de 2020. Todos contra o PL da censura.